Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo já pra falar de Libertadores que tá aí, né? Chegando, ainda mais agora com o sorteio dos grupos. E você viu que tem torcedor aí do Onsecaldas Brasileiro, né? Vugo o time da Marginal, que tá puto, hein, mano? Que tá puto porque tão falando que o nosso grupo é fácil, que a Comembol favorece a gente. Tenha dó, bicho, tenha dó. Ó, os caras saíram de Libertadores, de Pré-Libertadores, né? Duas vezes pra Tolima, pra Guarani do Paraguai. E querem vir falar da facilidade do nosso grupo. Vocês não tem moral, o Onsecaldas Brasileiro, desculpa. E digo mais, hein? Vocês estão num grupo com Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready, que tem uma altitude do caramba com esse time de voo aí que vocês têm? Não sei não, hein? Bom, rapaziada, brincadeiras à parte. Vamos lá, né? O sorteio saiu. Nas últimas Libertadores, o Palmeiras tem feito, se não a melhor campanha, pelo menos a segunda, que foi o que aconteceu nessa última liberta, né? O Atlético acabou ficando na nossa frente. Mas eu acho que pra Libertadores 2022, a gente tem tudo pra garantir esse primeiro lugar geral. Que, tudo bem, não é uma vantagem que você vai jogar por empate ou qualquer coisa do tipo, mas é uma vantagem de decidir em casa. E a gente sabe que o Palmeiras tem feito bom uso do Allianz Parque nesses mata-matas, nessas competições aí, ultimamente. Tanto é que todo ano tá indo bem, tá ganhando títulos e tudo mais. O Atlético Mineiro caiu num grupo mais difícil que o nosso, né? Que é o Del Valle, o Tolima e o América Mineiro. E um outro time, né? Outros dois times aí que podem ser rivais nosso em busca dessa primeira campanha na fase de grupos. O River Plate caiu com o Colo Colo, o Allianz Aline e o Fortaleza. Também não é um grupo tão fácil assim. Enquanto o Flamengo caiu com o Universidade Católica, Sporting Cristal e Talheres. Também não são times que hoje dão tanto trabalho assim, mas, pô, o Universidade Católica já é um time de maior tradição. O próprio Talheres embaçou alguns jogos aí contra equipes brasileiras. E o do Palmeiras eu acho que acaba sendo mais tranquilinho, né? A gente caiu com o Emelec, Deportivo Tátira, Independente, Petroleiro. Com humildade, trabalho sério, determinação e pés no chão, eu acho que dá sim pra conquistar os 18 pontos. O meu ponto de atenção vai pro Emelec, né? Que é um time que também já é constante em Libertadores, já eliminou o Flamengo. Inclusive naquela Libertadores que o Flamengo foi campeão em 2019, se eu não me engano foi com o Emelec que o Flamengo jogou. Teve um lance lá de pênalti, né? Gol impedido, não lembro, mas teve alguma coisa com arbitragem que se fosse marcado corretamente talvez o Flamengo não tivesse passado. Então, dá pra gente chegar nesses 18 pontos, eu acho que dá, eu acredito que dá, acredito que o Palmeiras tem condições de fazer, mas o meu ponto de atenção é o Emelec. Deportivo Tátira, cara, é um time da Venezuela, é um time fraco, independente, petroleiro, também, um time da Bolívia, né? Teoricamente, não tem que causar tantas dificuldades assim, né? A gente sabe que na prática a teoria é outra, mas eu acho que olhando pros candidatos, né? Da Libertadores, o grupo do Palmeiras é o grupo mais tranquilinho, né? É o grupo que você pode apostar mais que o Palmeiras pode fazer 18 pontos. O grupo do Atlético Paranaense, eu tô vendo aqui também, tem o Libertado Paraguai, o Caracas da Venezuela e o Strongest da Bolívia. Não é também um grupo tão difícil assim, mas o Atlético Paranaense, ele oscila demais, né? Então, se você pegar esse jogo contra o Strongest, até contra o próprio Libertado, de repente, né, pode ter alguma surpresa. Então, na minha análise aqui dos principais times, que estão aí na Liberto Bragantino, tá? Pra mim é o que se ferrou mais aí. Na minha análise dos melhores times aí, o Palmeiras é o que mais tem condição de terminar em primeiro. Mas eu quero saber a sua opinião aí também. Você tá confiante? Você acha que a gente consegue terminar essa primeira fase com a melhor campanha? É aquela coisa, né? Não é a maior vantagem de todas, mas acho que decidir em casa é um fator bacana. E, cara, eu, pelo menos, eu parto desse princípio assim de que sempre que você tá numa competição, você tem por obrigação tentar fazer o seu melhor, né? Igual no Campeonato Paulista aí, o Palmeiras tá invicto, só tomou três gols. A pessoa fala, ah, mas é Campeonato Paulista. Sim, é Campeonato Paulista, mas é o que o Palmeiras tá disputando agora. E dentro dessa competição, é o melhor time. Então, eu acho que é por aí. Se a gente tem possibilidades de ser o melhor, por que não ser? Então é isso. Quero saber a sua opinião. A gente vai falar bastante sobre Libertadores nos próximos dias. E, principalmente, Campeonato Paulista. Amanhã, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Braga Boys no Allianz Parque, né? Valendo semifinal aí do campeonato... Jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Quem ganhar tá na final. E notícia boa, quer dizer, boa, né? Notícia boa é nível de jogo, né? Não pro jogador, não pra torcida, nem nada disso. O Arthur vai ficar fora, né? Ele teve uma lesão aí, vai ficar de seis a oito meses fora. Ou seja, é um desfalque muito importante pro Bragantino e muito bom pro Palmeiras, porque o Arthur joga muita bola e quando joga contra a gente, é um jogador muito perigoso. Inclusive, o Red Bull é perigoso, né? Vai ser jogo tenso. Mas é isso. Depois a gente volta pra comentar tudo o que aconteceu. Um abraço, valeu, bom fim de semana e é nóis!